O mundo dos relacionamentos é muito agitado, que o diga Mônica Martelli. Tem o antes, o durante e o depois. Sim, em muitos casos a relação não acaba quando termina. Claro isso, né? Em alguns casos a gente nunca mais quer ver o ex, tira da rede, bloqueia, tira do WhatsApp, paga foto, muda de calçada quando encontra, dá um apagão sentimental. Mas em outros casos a convivência aos poucos se torna até possível. Como conciliar então amor e a dor da separação e permanecer amigos para sempre? Na grande maioria, na grande maioria não, acho que todos, eu me dou bem. Alguns somem com, geograficamente mesmo. A vida vai levando, né? A vida vai levando, mas se precisar, passou aqui o meu primeiro casamento, César de Tiberê. Se me ligar, vai ser ótimo. Se eu precisar de alguma coisa, da onde ele trabalha, vou recorrer a ele, certamente. Eu sou muito boa de ex, porque eu tenho por princípio isso. A relação não pode terminar de uma forma que... Trágica. Trágica. Que você não consiga mais se comunicar. Pois é. E você sabe disso. Então é melhor a gente parar antes para poder continuar com uma nova, um novo tipo de relação do que chegar nesse momento. O meu último relacionamento faz tempo. Marcelo checou. Eu lembro que no dia que a gente conversou para se separar, ele virou para mim e falou assim, mas como é que eu vou viver sem a sua amizade? Eu falei, a minha amizade você terá para sempre. Você não terá mais uma mulher apaixonada por você na sua cama. Será outras. Mas a minha amizade... Então, se me ligar, estou pronta para ajudar. Como sei que a recíproca é verdadeira. É muito evoluída você, viu? Parabéns. Viu? Muito evoluidinha. Adorei. Sempre fui. Sempre fui. Desde garota, né? Eu tenho até amigos que são. Que nem a nossa amiga falou ali, né? Eu tenho até amigos que são. Que fazem. Que praticam esse negócio de amizade com eles. Não é o seu caso. Não, foi sim. Eu não tive muitos ex. Porque, na verdade, eu sempre fui de ficar muito tempo com uma pessoa só. Mas o meu último casamento, antes desse que eu estou agora, né? O meu ex mesmo, que foi o que eu fiquei mais tempo. Eu trabalhei junto durante muito tempo ainda depois. Depois do casamento. Não foi fácil no começo. As coisas não estavam bem resolvidas. Mas a vontade de trabalhar junto e de realizar aquele propósito ali foi maior. Então, eu acho que deve ser parecido quando você tem filho com alguém, cara. Porque a gente não tinha um filho, mas a gente tinha um trabalho em conjunto. Então, aquilo mantinha. E por mais que a gente não estivesse sendo amigo, talvez. Mas a gente trabalhava e era numa boa. E hoje, acho que a gente é até mais amigável. Eu não diria amigo. Mas se precisar de mim, eu vou estar lá. Isso que você falou é muito importante. É. Se precisar, eu estou precisando de você agora. Estou aí. Pode contar. Estou olhando aqui, minha gente. Estou achando muito bonito vocês tudo falando. Meu amor. Eu realmente... Não sei se... Espero não também ter essa experiência. Mas também... É muito difícil, gente. Porque eu tive só boy lixo na vida. É. E eu não tenho relacionamento. Não quero ter. Quero mesmo que estejam longe. E uma vez, um ficante me procurou, vendo eu falar disso em outro lugar. Então, eu quero dizer que isso não é para os ficantes. Isso é com o que a gente se relacionou. É. Com o que a gente teve uma coisa séria durante um tempo. Sim, claro. E eu não tenho boas lembranças dos meus ex. E eu fico achando vocês muito evoluídas nesse quesito. Não, mas é que é diferente. Até gostaria. Estou fazendo terapia para isso. Para ver se algum dia eu consigo. Ó, vamos se falar. Vamos se perdoar. E vamos deixar para trás isso. Talvez não precise também. Ou não precise, não sei. Mas eu, de verdade, quero os meus ex bem longe de mim. Não, Gabi, cada um tem a sua história. Os meus ex são completamente diferentes. Não, claro. Cada uma tem a sua história. Eu gostaria de ter uma história dessa para contar. Mas, enfim, amor, só abuso e roubo. E as piores tragédias que eu puder ter para vocês. Isso aí é para querer longe mesmo. Isso aí eu quero bem longe mesmo. Aliás, se você me apontar, eu também posso dar um cacete de se encontrar na rua, tá? Ai, amiga, às vezes eu até sinto vontade, sabe? Não, mas é melhor desapegar. Não, desapegar porque também o meu relacionamento atual é tão... Segue o baile. Já segui, meu amor, muito tempo. Caminho de luz. Que melhor. Caminho de luz. É, isso é uma coisa que eu posso falar de verdade. Porque eu tinha muita mágoa. Eu tinha mágoa. Mas aí eu comecei a tentar pensar com gratidão e tentar pensar, ok, com esse aqui eu comecei a cantar. Com esse aqui eu entendi que eu podia fazer uma banda. Esse aqui me ajudou a ser mais empreendedora. Então tem também uma coisa de gratidão. Tem o aprendizado. O aprendizado que a gente tem com cada um. Tem o mesmo as coisas ruins. Então isso é importante. Garret. Amor. Não gosto nem de falar muito pra não dar quebranto, gente. É, pra não dar quebranto. Não dar quebranto. Mas meu marido é... Pagou. Eu falei, amor, todos os ex-list que eu tive, você veio. Você é o meu príncipe encantar. Tá aqui a personificação. Que ele fica com vergonha de eu falar. Tá tudo vermelho agora. Mas é, meu marido é tudo, gente. Gente, tô aprendendo, vivendo, amor. Tô vivendo esse momento agora. Porque, assim, sendo amiga de ex, pai e de filha. Que é completamente diferente. Mas eu acho bacana isso que a Gabi tá falando. Porque eu acho que é totalmente possível a gente ser amigo de ex, como você é. Como você é. Mas eu não acho que seja necessário. A gente tem que entender também as nossas dores, entendeu? Cada um tem uma história pra contar. Claro. De que forma terminou aquela relação? Como terminou? Qual o tempo que você precisou? Porque eu hoje sou amiga do pai da minha filha. Mas eu precisei de um tempo. Foi uns três anos, entendeu? Pra poder aquele pote lotado de mágoas se esvaziar um pouco. Entender aquilo tudo. Eu saí daquela dor. E consegui estabelecer uma relação que hoje é racional. Ele é um cara legal. Mas é uma relação racional que eu estabeleci de me dar bem com ele. Porque é pai da minha filha. É isso que eu ia dizer. Talvez só tenha rolado, inclusive, por causa disso, né, Mônica? Sim, sim. Eu acho que depois de um tempo... Porque precisou, né? E depois de um tempo, eu acho que aquela mágoa também já fica... Você já passou por aquilo. Você já começa a ver como você tá vendo... Tem gente que não consegue ser assim, não, Mônica. Tem gente que fica arrastando a corrente. É. É, mas olha só. Mas se isso aí for proteger a pessoa de alguma dor, também beleza. Porque esse também não tem que ser melhor amigo. Eu sou amiga de todos os meus ex. Do Lívio Campos. É o primeiro marido fotógrafo. Inclusive, na pandemia, eu comprei umas fotos dele. Só que a gente não é amigo de sair pra jantar. Não, não é amigo. Eu me dou bem. É. Mas não é amigo. É sobre isso. Agora, o meu namorado tem como a melhor amiga dele uma ex-mulher. Que é a Sônia, que é amiga do Fernando. Eles são melhores amigos. Passamos o Réveillon juntos. Então, acho que é possível. Já de outra ex, talvez não seja tão amigo assim. Então, cada história, eu acho que traz um repertório, uma narrativa. Então, você trouxe outra pauta, Mônica. Porque essa daí, na hora... E você não fica com ciúme dessa amizade? Zero. Isso é maravilhoso, né? Eu não tenho ciúme de passado. Porque como o meu passado é muito bem resolvido... Eu, quando viro uma página, a pessoa pra mim é que nem esse copo aqui. Chegou aqui, eu sinto a mesma coisa. Entendeu? De repente, o copo é até melhor que tem uma água. O copinho é o copinho. Você é a pessoa que precisa da aguinha, Mônica. Ai, Mô, tô muito maravilhosa, amiga. Mas eu, realmente, eu sou muito bem resolvida. Quando viro uma página, eu fui até o fundo do poço, vivenciei aquilo tudo. Eu também. Eu tentei de tudo, entendeu? Mas olha, gente, isso que a Mônica tá falando, de ser muito bem resolvida, só pra não ficar naquele lugar que você também tá falando, de que quem tem uma má relação com o ex não seja bem resolvida. Porque, às vezes, a relação foi tão ruim, um relacionamento tão tóxico... Mas é sobre isso que a gente tá falando. É sobre isso que você tá falando. Não, é uma regra. Não, é. Tem, como eu falei, tem ex que você não quer ver nem passando na mesma calçada que você. Ex, my love. Eu, por acaso, não tenho esse tipo de relacionamento na minha amiga. Olha, eu tenho uma amiga que acabou de separar, ela bloqueou o ex de tudo dela. E eu acho necessário pro luto dela. Sim, tem esse momento. Ela tem esse direito nesse momento. Ela tem esse direito, exatamente. É bloquear de tudo, de Facebook, Instagram, de tudo. Não quer ver a escola. O stalker é uma prisão, inclusive, porque você fica lá stalkando. Só que ele quer, ele manda mensagem. Porque, assim, separou, mas quer ter aquela pessoa ali de amiga. Ele quer o bom de tudo. E pra ela faz mal ainda. Quer a plantinha pra ficar regando. Então, quando você também quer ser amiga do ex, o que você tá querendo com aquilo ali? Entendeu? Dependendo, né? Da fase que você tá vivendo. Você quer continuar na vida daquela pessoa? Você quer controlar aquela pessoa de alguma forma? Você quer segurar aquele pratinho girando? É, segurar o pratinho. Tem isso também. Eu fiquei pensando num que é amigo da minha família. E a minha família também. Porque quando tem essa parada da família também, junta, cria uma amizade. E aí, o meu pai veio falar, mas, e aí, filha, será que eu posso continuar falando com ele? Falei, claro. Se você tem uma relação boa, uma amizade. A minha irmã, não. Eu não vou falar com ele. Por que eu não vou perdoar o que ele fez? Aí, cada um toma um lado, né? Fica aquela coisa da família ali. Falei, gente, a minha relação com ele foi uma coisa. Mas, se vocês têm uma relação, ele é legal, ele ajuda. Vocês têm aí a parada de vocês. Por mim, não tem nada a ver. Mas, deixa só longe de mim, meu amor. Pra longe de mim. Não tem fórmula, hein? Cada um é uma vida. Cada um é uma história.